Fala grande YouTube, beleza? Então pessoal, estamos trazendo mais um vídeo aqui pra vocês dessa vez Mais um episódio da nossa série de vida de caminhoneiro Então galera, mudei de mapa, tá? Tô no mapa Agronópolis aqui agora, tá bom? Mas ainda vou continuar naquele mapa lá que a gente tava entregando, a 1313, tá bom? Quem não viu o vídeo, tá passando aí E o último vídeo foi com o nosso querido Fiat FNM, tá bom? Foi um vídeozão massa, brabo, que sua poxa Quando eu trouxe aqui pra o canal, então quem puder ir lá, mano Agradeço demais, foi um baita vídeo Vou deixar o link aí na descrição pra vocês Acessa a primeira linha de descrição aí pra vocês Verem o vídeo que tá show demais, hein galera? Tá show, hein? Então, mano Esse aqui não é um mod, né? Como vocês estão vendo Não é um mod que eu vou mostrar hoje pra vocês Mas hoje nós vai buscar a nossa carretona Vamos pegar o Iveco de Uno Mil, velho Uno Mil e muito estilo, velho Depois eu trago até um... Um... Como é que é o nome? O nome do mod Um mod aqui pra vocês Do Uno, tá ligado? Esse Uno, ele funciona tudo Ela é muito foda, mano Gostei demais É até a placa Mercosul Que é a placa mais atualizada aqui, né? Do nosso país, mano Muito brabo Migrei aqui pra nossa... Pra esse mapa aqui, mano Que eu já tô sentindo saudade do mapa Agronópolis É um mapa mais completo Mais bonito até Então, mano Vim com ele Que eu achei mais top Beleza? Espero que vocês gostem aí do mod de hoje, né? Vai ser o nosso querido Iveco Nosso querido Iveco Will Wai Acho que é assim o nome dele Se eu não me engano Vai tá aparecendo aí Se eu tiver falando alguma coisa errada, tá bom? É um dos últimos modelos aí Do nosso Iveco, né? Que a Iveco lançou Junto com a baita Handle, mano Olha, olha a brincadeira que é isso, velho Até o terceiro... O primeiro eixo aqui Tá levantado da bichona E ela tem a capacidade de... Aqui no jogo pra 62 mil litros, né? Porque aqui como é soja Como é grão A gente fala em litro, mano Então, ele é muito Mas muito É... Que dá pra carregar as coisas, né? Então, é linda demais E esse Iveco aqui Ele tem uma força descomunal, mano Descomunal Até o... Até os pneus dele, né? Michelin, pneu Michelin Top demais, meu parceiro Então, hoje o conjunto é o Iveco Will I É... Da Iveco, é óbvio, né? Com a Handle Muito braba Com a lona... Mano, tu é doido Os caras amarraram direitinho, velho Aqui, na moral Eu gosto quando a gente vem pra cá E os caras fazem o trabalho direitinho, velho Ficou tão lindo, mano Aí, ó O bichão aí, ó Todos aí Ele tem... Dois tanques, né? Tem um tanque aqui na direita E outro tanque ali na esquerda Dois tanques Muito bruto Vamos ver o bichão por dentro Aí, ó Tudo aí pra vocês Mostrando a íntegra Vamos entrar no bichão Olha aí, ó E ele é todo articulado, galera A gente acelera com ele Ele chega a dar esse tranco pra frente, né? De caminhão com suspensão Muito brabo Tamo com 30 mil É... Tonelada de semente Aí, né? Então, vamos mudar tudo que tem que dar ali aqui no bicho Ele é bem modelado por dentro, velho Muito lindo Vamos olhar pro fora Aqui, ó A nossa... É tipo... O farol dele, né? O farol lindo pra caramba Tem até o farolzinho atrás Temos o charme dele, né, velho? Temos o charme E até liga aqui na... Na... Na carreta, né? Todos aqui Não dá pra ver, ó Vamos baixar o eixo da bichona Porque ela já tá carregada E vamos mudar tudo que tem que dar ali, velho Já tamo ligado Então vamos sair devagarinho aqui E vamos indo, mano Vamos indo Nossa, é pegar pra direita, velho Nossa, é pegar pra direita Funciona tudo nele, velho Olha aí, ó Vamos abrir bem aqui Porque tá tendo... Tá tendo obra aqui, né, mano? Olha... Olha os buracos Olha os buracos Eita, nós Os buracos é foda aqui, galera Olha isso Não tem como nem livrar Por causa que tem... Né? A máquina ali pra fazer obra, mano Igual eu falei pra vocês O bicho tem muita força, mano Não corre muito Mas tem uma força descomunal, velho Se fosse qualquer outra carreta aqui Tirando a Scania Que eu vou trazer o mod pra vocês Tá bom? É... Ele não ia conseguir puxar esse... Esse conjunto aqui, né? E o próximo vai ser um baita bitrem, mano Vai ser bitrem Devagarinho aqui Já vai ter o trevo aqui, né? Pra gente pegar Aqui a gente já vai pra outro local Tá bom, galera? A gente vai fazer a curva aqui O... A rotatória E a gente vai pegar lá pra fazenda, mano Aqui, ó Vai ser meio difícil, né? Vamos pra Agronópolis de novo Eita, nós Vamos fazer o seguinte Vamos pegar ela aqui, ó Bem-vindo a Agronópolis Acesso a um quilômetro Vamos lá Igual eu falei pra vocês O bicho é todo articulado Então ele se mexe muito Agora me diz aí vocês Vocês gostam de caminhões e veco, velho? Porque pra mim Eu curto demais, mano Prefiro a Mercedes Vou falar bem a verdade Ô, galera Peraí, pô Tô abrindo aqui Pra fazer a curva, velho Pô Peraí, né? Mano Eu curto muito O caminhão Mercedes, velho Mas eu gosto demais Desse veco aqui, mano E esse veco é traçado Então ele tem uma força Igual eu tô falando pra você Ó, opa Cuidado aqui, ó Ó o top Peraí, meu querido É os bugs do mapa Tá bom, galera? É os bugs do mapa Isso é normal Não levem em conta isso Nós vamos fazer o seguinte, velho Nós vamos continuar Reto que nós vamos pegar na direita Vocês vão ver Estamos passando aqui dentro Tem até o Banco Brasileiro ali, mano Banco do Brasil, né? Os famosos Banco do Brasil Muito tops Até nessa época aqui tinha, né? Vamos fazer a viagem completa hoje Várias empresas aí, mano Tem até um local ali pra descarregar, velho Tem até o carro da famoia, mano Aqui, ó Rio do Sul Itajaí Esse mapa aqui é de Itajaí, galera Muito top Retrota muito bem Vamos pegar a subidinha aqui Então vamos ter que dar pau nele Porque senão não sobe não, mano Subi a 36 por hora O bicho é brabo O bicho é bruto demais Vamos vendo aqui a paisagem também, né, galera? Pô, mano Paisagem zona linda demais Aqui do mapinha Vários carregamentos Várias coisas Muito lindo, velho O bichão aí dando tudo que tem que dar ali Limita aqui a 40, né? Já que como tem várias entradas aí Rio do Sul É, meu irmão Área rural Vamos pegar aqui, né? A gente não vai pra área rural, não A gente vai entregar, velho Vamos pra usina de Copacabana Vamos pegar ela aqui Ele até O bicho é tão bruto Que ele até troca de tom quando a gente acelera, velho Tão pesado que tá 30 mil toneladas nas costas, mano 30 mil toneladas tirando o bitrem aqui, né? Porque esse bitrem é pesado pra caramba, velho Esse bitrem não é o normal, tá? Ele é o alongado, então Por isso que ele dá tanta tonelada assim, velho Ele é pra bitrem Por isso que eu coloquei no bruto aqui Tudo funciona Contra giro Tudo, mano Tudo Entrada de veículo longo É aqui mesmo Que ele disse que era pra entregar, velho Vamos colocar lá dentro Deixa o... Deixa o parceiro aí passar, né? Vai lá, parceiro É nóis Vamos passar aqui, né? Vamos entrar aqui Copa... Copacana Que Copacabana Tô tá ficando, é doido, é? Copacana aqui Empresa que... Que... É de cana de açúcar E de semente, velho Todo tipo de semente Olha o lagão aí Rapaz Os bichos é ricos, hein? Na moral, mano Na moral Os bichos é foda Primeira vez que eu tô vindo aqui Tá ligado? Não sei muito bem Onde é que é pra entregar Acho que é uma dessas usinas aí, né, velho? Fazer o seguinte Vou encostar o bruto Depois vou lá perguntar Onde é que descarrega, velho? Acho que é isso que eu vou fazer, mano Vamos lá Vamos encostar o bichão aqui, velho Vamos encostar de ré ali É melhor, mano Retrovisor aqui do bruto Não é muito bom, não Na moral Os caras que fizeram o mod aí Não modelaram direito O... O... Retrovisor, né? Mas tudo bem Beleza Tá feito Tá colocado Então é isso, galera Muito obrigado Pra quem assistiu Tá bom? Esse foi o mod de hoje Do nosso invecão aí Bruto demais Com a força Que, pelo amor de Deus Eu nunca tinha visto Nem... Nem coisa assim, velho Tá aí as usinas funcionando Né? Tá meio abandonada Tá, mas Tá funcionando Era aqui que era Pra gente vir Vou mostrar por dentro Pra vocês Que eu nem mostrei Tem um sofá cama linda ali Tem até teto solar No bicho Muito brabo, velho Então é isso Quem gostou Deixa o like Beleza, galera? Tô sempre trazendo Vida de caminhoneira Aqui pra vocês Quem puder Compartilhar aí Deixar o like Se inscrever Mano É... Me ajuda É demais, velho Na moral Me ajuda demais Conto com o like E o apoio de vocês Pra eu tá trazendo mais vídeo aqui Beleza? Então é isso, galera Quem curtiu É nóis Muito obrigado Fica assistindo aí Os vídeos do canal E é nóis, galera Valeu Falou Tchau, tchau E até o próximo vídeo De vida de caminhoneiro É nóis, galera Fui Fui